A gente segue falando sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador de Teresina, Ismael Silva. Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo à TV Antena 10, à bancada Piauí. O que a população de Teresina pode esperar nos próximos dias de desfecho dessa história? Boa tarde, Sheldon, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Antena 10, aqui em especial do bancada Piauí. Primeiro, em relação a esse ponto, com relação ao piso da enfermagem, houve uma morosidade por parte da gestão municipal de solicitar essa autorização da Câmara Municipal para que se possa fazer essa implementação do piso nacional da enfermagem. E aí nós precisamos até fazer uma explicação para a população de Teresina que não abrange tão somente os enfermeiros. São enfermeiros, técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, parteiros e parteiras, todos beneficiados com esse piso. Inclusive, deixar claro aqui que, na verdade, os recursos já estão em caixas. Já estão em caixa. Desde o mês de agosto começou-se a implementar esse primeiro repasse. Informações do próprio Fundo Nacional de Saúde. Os recursos já chegaram em agosto. Chegou uma outra parte já, agora no finalzinho de setembro para o início de outubro. E a nossa preocupação é com essa implementação, para que haja realmente essa implementação, para que o servidor da Fundação Municipal de Saúde, em especial essas categorias que eu mencionei, possam ser, assim, beneficiadas com essa questão. Não tem nem que estudar impacto financeiro, levando em consideração que, para esse primeiro ano, o impacto financeiro é zero, graças a uma emenda constitucional que foi feita também ao nosso texto constitucional, para que se garante esses recursos e o pagamento destes servidores. Então, vamos lá. Se chegou o recurso em agosto, vai ser retroativo, não é? É, é retroativo, até porque, na verdade, o recurso que chegou em agosto, Pedro, ele é referente ao mês de maio. Na verdade, a implementação desse pagamento é de maio a agosto. O primeiro repasse feito pelo Fundo Nacional de Saúde é relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto. E agora, já no início do mês de outubro, o repasse do mês de setembro. Então, vamos lá. Maio, junho, julho e agosto. Sim, para o mês de atrasado. E aí, toda essa discussão, porque, na verdade, o que aconteceu? Essa tomada de decisão com relação ao repasse, Pedro, só foi agora, no mês de setembro, tendo em vista uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou essa questão da implementação do pagamento, que foi com aquela abertura de crédito suplementar que nós tivemos no governo federal. porque, outrora, estava suspensa a implementação do piso, em razão de que não havia no projeto de implementação a informação de onde esses recursos viriam. E aí, a partir dessa mudança, a partir dessa abertura de crédito suplementar, em torno de sete bilhões de reais, que foi justamente para que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, desse essa cobertura para os estados, municípios e DF, foi que se autorizou o STF a fazer essa implementação. E essa implementação já levando em consideração a data inicial para esse pagamento, que era o mês de maio, que era o mês de referência de 2013. O que chegou em agosto? Ele cobre em maio e junho? De maio a agosto. De maio a agosto? De maio a agosto. Então, está lá o dinheiro. Está o recurso já em caixa para que se possa ser implementado. É uma proposta. É uma proposta de tempo. É uma proposta de cinco meses, vereador. É uma discussão que nós temos, na verdade, hoje, em relação ao público, ao serviço público, especificamente na prestação de serviço no SUS, é de que esses repassos foram assegurados 100% pelo governo federal, competindo, então, somente ao município e aos estados, essa situação de implementar. Teve um prazo de 60 dias que não foi obedecido, que foi justamente a partir do pagamento do mês de agosto, e nós já estamos no final de outubro, caminhando para novembro, e é justamente nesse ponto que nós temos batido, porque, desde o princípio, nós temos discutido na Casa Legislativa, lá na Câmara Municipal, essa morosidade do município para envio desse projeto, dessa solicitação de autorização para, enfim, realizar o pagamento deste servidor. O Estado cumpriu? Honrou? Eu não tenho essa informação precisa acerca do governo do Estado nesse momento, mas o que é certo é que no município de Teresina nós estamos tendo essa morosidade. Vereador, agora vamos falar um pouquinho de política nos últimos dias. Foi muito comentado a possibilidade de o senhor, seu pré-candidato, a vice-prefeito de Teresina, numa chapa com Silvio Mendes. Se fala nos bastidores que o senhor tem, inclusive, apoio do senador e presidente nacional do Progressista, Ciro Nogueira. Gostaria que o senhor mesmo respondesse, nos trouxesse a avaliação desse cenário, dessas possibilidades, nessa conjuntura atual, porque a gente sabe que na política tudo muda muito rápido. Olha, na política, como todo mundo fala, todos afirmam, tudo pode mudar da noite para o dia. Mas o que não pode mudar são os compromissos e a fala, a palavra que você dá em relação a determinada pauta. Eu, desde o início do meu mandato, tenho prezado bastante pela transparência, pela responsabilidade. Praticamente ninguém me vê falando de processo eleitoral com relação às eleições de 2024. Entretanto, chega um momento que é preciso dialogar sobre esse tema. Eu tenho focado bastante nos problemas que a cidade tem enfrentado, mas, obviamente, em outros momentos nós temos sido provocados a falar também sobre política. Afinal, nós estamos aí no ano pré-eleitoral. E aí, nos bastidores da oposição, pelo meu comportamento de oposição e oposição responsável, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito do município de Teresina, surgiu, cogitou-se essa possibilidade, fato que eu recebo com muita tranquilidade, sem vaidade, despido de qualquer situação em relação a essa questão de vaidade, porque eu entendo que talvez isso seja resultado do nosso trabalho durante esses três anos, do nosso comportamento político, da nossa coerência e do nosso posicionamento. Mas aqui deixar claro para a população de Teresina que, independente do cargo que eu estiver concorrendo num pleito eleitoral de 2024, o mesmo compromisso de servir a cidade, nós vamos continuar prestando esse serviço à população. Agora, houve em alguns, nos bastidores, algumas pessoas que defendem essa ideia, esse projeto em torno do nosso nome, pela lembrança que o eleitor teresinense tem do nosso mandato atuante, da maneira como nós temos nos portado. Mas, de fato, não é uma condição imposta por mim, e eu acredito que qualquer cidadão de bem que ama a cidade de Teresina teria muito orgulho de trilhar, por exemplo, ao lado do doutor Silvio Mendes, por exemplo, de um nome da oposição numa possível campanha eleitoral de 2024. Aquela sua posição ontem lá na Assembleia, lá no discurso que fez, o senhor não terminou a represa do seu partido, não? Não, na verdade, o que acontece? Dentro do PSD, eu sempre fui muito respeitado pelo diretório, pelo deputado Júlio, pelo deputado Jorjano, que estava lá e que hoje está no MDB, sempre respeitaram os meus posicionamentos, mas eu sempre deixei muito claro que o meu posicionamento individual precisa ser respeitado para que eu esteja em um determinado local. Ontem eu fui à convenção do PSDB a convite do meu amigo, ex-deputado estadual, Luciano Nunes, particularmente ontem eu teria, inclusive, antes da convenção, uma reunião, inclusive, com o deputado Jorjano, falando do nosso posicionamento, porque eu já deixei isso muito claro, Pedro, até para o presidente do PSDB no município, o vereador Vinícius Ferreira, meu colega de bancada lá no PSDB, na Câmara Municipal, que se porventura o PSDB decidisse acompanhar o deputado estadual Fábio Novo como seu pré-candidato à Prefeitura de Terezina, eu seria o primeiro a estar fora do partido, claro, isso durante a janela eleitoral, para que eu pudesse, na verdade, deixar à vontade tanto o partido para as suas tomadas de decisões, para que pudesse colocar em prática suas intenções, e não haver, inclusive, nenhum prejuízo, por exemplo, para a chapa de vereadores, para a chapa proporcional lá do PSDB. Tenho grandes amigos por lá, tenho grandes colegas, mas o PSDB sempre respeitou o meu posicionamento. E no caso do partido ter um candidato, o senhor fica ali com o partido? Que é a Barca Aurélia. O que ocorre aqui nos bastidores, o que tem que ser falado dentro do próprio PSDB, é que vão seguir, e todos os dias essas notícias vão surgindo, de que vão acompanhar o deputado Fábio Novo, em razão de que o PSDB não tem conseguido consolidar o nome do deputado Marcos Aurélio, é um cidadão que tem o direito de colocar-se como pré-candidato, e vem se colocando dessa maneira, entretanto, eu acredito que eu, particularmente, pessoalmente, não seja a candidatura mais viável, mas respeito o direito do deputado Marcos Aurélio estar como candidato, de colocar sua candidatura, e aí é nesse sentido que eu tenho me posicionado, no sentido de caminhar, por exemplo, num grupo de oposição, tanto à questão estadual, quanto no âmbito do município, como eu caminhei em 2022 e não sofri represálias do PSDB ao apoiar o doutor Silvio Mendes ao governo do Estado. Então, porque o Renato é do PSDB e está com outra pessoa. Está no grupo do outra pessoa. É assim? Vereador, o que a gente tem acompanhado nos bastidores, as nossas apurações apontam que o senhor vem sendo procurado por diversos partidos políticos. Muita gente acredita que o progressista seria o caminho natural, a tendência desse momento. Como é que o senhor avalia? Olha, na verdade, essa é uma tomada de decisão para 2024, durante a janela partidária. Entretanto, nós já recebemos pessoas ligadas ao progressista, recebemos esse convite formal e até publicamente ontem do presidente do PSDB, o deputado estadual Luciano Nunes, porque eu nutro grande respeito e admiração. O próprio grupo do Novo, por meio do seu pré-candidato Tony Kerley, também nos procurou, esteve dialogando conosco. Enfim, essa é uma tomada de decisão para 2024. Como eu disse há pouco, tem tempo para a gente discutir isso. Nós temos tantos problemas que a cidade está enfrentando. Agora, naturalmente, eu não vou me furtar, não vou me omitir também de participar desse debate de 2024. Mas, enquanto isso não chega realmente para essa definição no que diz respeito a essa questão partidária, eu vou mantendo tanto o respeito ao partido ao qual estou filiado, como também, principalmente, o respeito à população da cidade. Por que o senhor não fica no governo? Por que o senhor não fica lá no governo? Porque todo mundo gosta de governo. Tem gente que sai da posição do governo. Por que o senhor não fica lá? Pedro, para ser oposição, você tem que ter coragem. Para você estar numa oposição, não é por conveniência, é por convicção. Eu estou no mandato de vereador há três anos, e há três anos eu venho fazendo um trabalho de oposição. Agora, imagine para a população olhar para o vereador Ismael e, da noite para o dia, ele deixar de ser oposição e passar a ser situação numa eleição, seja no nível municipal, seja no nível estadual. Seria muito incoerente. Inclusive, certamente, eu teria repercussões muito negativas em relação ao meu mandato, levando em consideração que nós temos um trabalho com muita transparência e respeito aos interesses da população. Vereador, voltando a falar um pouquinho de Teresina, uma pauta muito polêmica que tem sido discutida na cidade é a questão dos ambulantes. Esse projeto tem uma previsão para voltar a tramitar dentro da Câmara. Como é que o senhor acredita que isso deve ser definido? Existe ali um embate entre o líder do prefeito, existe ali uma questão dentro da Comissão de Legislação e Justiça que acabou votando pelo arquivamento. Mas as tendências, os caminhos de hoje, apontam para quê? Olha, na verdade, na própria base do prefeito, que, diga-se de passagem, é bem frágil, lá na Câmara Municipal de Teresina, existem discussões, existem pontos favoráveis e contrários. Alguns que se posicionam favoráveis e outros contrários a esse projeto. Eu vou falar da minha análise especificamente. Quando esse projeto chegou a casa, eu fui um dos primeiros a discutir e debater a questão da acessibilidade. Perceba, o artigo 19 desse projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara Municipal de Teresina, ele prevê que a instalação desses ambulantes, no caso, os pontos fixos desses ambulantes, as tendas, espaços, treles, enfim, de modo geral, devem respeitar o espaço mínimo de um metro, deixando esse espaço livre. Ora, uma cadeira em rodas, por exemplo, ela tem 90 centímetros. E a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, determina, Pedro, que deve se deixar livre o espaço mínimo de um metro e meio para que haja um giro de 360 graus, ou de até um metro e vinte, que permita esse giro, mesmo que não seja de 360, mas que ele tenha a possibilidade de ter a questão da mobilidade. Então, quando eu reduzo isso para um metro, eu não só violo frontalmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei nacional, bem como eu violo legislações no próprio âmbito do município. Nós temos a Lei das Calçadas, nós temos o Código de Postura do município de Teresina, que é de 2007, que já previa, por exemplo, o mínimo estabelecido pela ABNT, que era de um metro e vinte. Aí me vem uma legislação e reduz para um metro. Outras discussões que nós temos nesse projeto é como se dará essa concessão realmente, de fato, essa permissão para que essas pessoas possam estar executando esse serviço. Detalhe de deixar bem claro, importante aqui, não é só o centro de Teresina, é para toda a cidade. Se você acha que no centro de Teresina não tem acessibilidade, imagina na periferia. A gente sabe como é que funciona essa dificuldade. E mesmo os órgãos públicos da cidade de Teresina obedecem, muitas das vezes, à legislação que é imposta pelo próprio Poder Executivo, que é imposta pelo próprio Poder Legislativo, no que diz respeito à acessibilidade. Então, esse é um dos pontos que, inclusive, o líder do prefeito me informou ontem, que parece que vão apresentar uma emenda nesse sentido, adequando ao que realmente eu apresentei, porque esse tema foi, inclusive, discutido em audiência. Mas há outros pontos questionáveis, sobre a atuação, por exemplo, dos engraxados, que se fala de uma cadeira padronizada e especial, mas o projeto não traz nenhuma informação a respeito. No que diz respeito a ruas, espaços, inclusive, existe uma previsão, nesse próprio projeto, de que pode ser utilizado toda uma área para disposição de mesas e cadeiras, inclusive um viaduto. Ora, como é que você vai utilizar um viaduto? Então, é uma situação bem delicada, são situações que eu apontei, inclusive, na audiência pública, e que, naquele momento, os representantes da gestão municipal, que era o secretário municipal de governo, doutor Michel Saldanha, não fez nenhuma observação acerca desses nossos questionamentos. Então, é uma pauta que vai, realmente, voltar à tona, porque o próprio líder do prefeito já informou que vai interpor um recurso em relação à decisão da comissão de legislação e redação final, e aqui deixar claro que a comissão de legislação e redação final foi escolhida pelos próprios vereadores, por nós mesmos, os 29 vereadores, fizemos essa escolha. É claro que existe toda uma guerra, existe toda uma briga, hoje, entre Câmara Municipal e Prefeitura de Teresina, todo um mal-estar, muitas das vezes, causado, inclusive, por alguns projetos que são enviados pela Prefeitura, e que, às vezes, não tem nem tempo hábil para discutir, porque quer tudo em regime de urgência, mas não envia nenhuma dessas matérias com antecedência para discussão, e, às vezes, ocorre de ter esse tipo de embate entre a comissão e a própria gestão municipal, entre a comissão e o líder do prefeito. Vereador, a gente agradece muito a sua participação, essas informações importantes para a população de Teresina e para toda a nossa audiência.